É, nós conhecemos esse chão como fosse a palma das nossas mãos. Aqui plantamos a semente dos nossos sonhos. Começamos pequenos, com quase nada. As mãos que plantaram nossos sonhos, hoje nos impulsionam para o crescimento. Nos orgulhamos da nossa terra, que é linda por natureza e grande por nosso trabalho. Crede Cis, orgulho de ser do norte. Tchau.